A equipe da RIC TV teve acesso ao último áudio que a jovem morta pelo ex-namorado em um pés que pague no Natal mandou para a mãe. Detalhe, no áudio o assassino chega a mandar um beijo para a sogra. A disfarçatez é tão grande, a cara de pau é tão gigantesca nessa história e o cinismo é de um tamanho que não dá nem para a gente medir. E horas depois a jovem estava morta, põe no ar. Nossa, o último áudio da jovem para a mãe. Ketlin diz que está tudo bem. Bruno Guilherme também manda recado. Fica tranquila, tá bom? De novo estou aí, tá bom? Beijo, amamos vocês. Ô sogra, Feliz Natal para você, tudo é bom. A Ketlin está aqui em casa comendo uma carninha, tomando uns gole. Mas eu vou mandar ela hoje para você, Feliz Natal para você, tudo é bom. Desculpa de qualquer coisa. Feliz Natal, sogra. O homem que chama de sogra, depois matou a filha dela. Ketlin Vitória Chagas, de 19 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado Bruno Guilherme de Oliveira, de 26 anos. Mas a jovem aceitou um convite para comemorar o aniversário do ex. No pesquipague, eles brigaram, depois que Bruno descobriu que ela estava com um novo namorado. Ketlin foi morta com sete facadas. Bruno Guilherme se entregou à polícia no centro de triagem de Curitiba cinco dias depois. Confessou que matou a ex, mas em depoimento ficou em silêncio. Você quer falar sobre isso que é para morar sem silêncio? Silêncio. É para morar sem silêncio? Sim, senhor. Depois do crime, Bruno Guilherme usou o celular da ex para ameaçar o atual namorado dela. O advogado da família da jovem espera que o caso vá à júri popular. A família aguarda que o Ministério Público aplique o vigor da lei e submeta esse feminicida ao tribunal do júri de Colombo. Para que ele pague, pague a mesma gravidade que foi esse crime covarde, que tirou a vida dessa jovem e tirou parte, parte da alegria e a vontade de viver de toda a sua família e dos seus amigos. É isso, né? Quando uma mãe tem que enterrar um filho, a alegria dessa mãe é praticamente irrecuperável. Isso deixa de existir na família. Ponto final. Ainda mais quando você pega um crime em datas comemorativas. Era véspera de Natal. Em toda a véspera de Natal, o que é que vai ser lembrado por essa família inteira? Está faltando a Ketlin aqui no dia de Natal. É sempre assim. Quando você tem essas datas especiais, já acontece um crime ou uma tragédia, isso é muito maior ainda. Outra coisa. Ao que parece, ele já foi com a faca. Então ele já vinha suspeitando de que a Ketlin tivesse outra pessoa. E ela tem todo o direito do mundo, e tinha todo o direito do mundo, de ter quem ela quisesse. Isso não existe. A culpa não é da vítima. Ponto final. A culpa nunca é da vítima. Nunca. Mas ele está querendo deixar isso com cara de passional. Porque quando é um crime passional, você tira algumas qualificadoras da história. Se ele pegar as três qualificadoras, motivo torpe, tocar, já começa com 30 anos a conta para ele. Já começa com 30 anos, por isso que ele se calou. Mas para a polícia foi algo que teve premeditação, e principalmente quando tem ameaça a uma terceira pessoa. Que seria o suposto novo namorado dela. Por que eu falo de qualificadora? Que aumenta a pena. Porque ele usou até da confiança que ela tinha e da proximidade que ela tinha com a família dele, com os pais dele. Tanto que eles almoçam juntos. Eles passam o dia juntos. Com a família dele. E depois acontece tudo isso. Uma verdadeira tragédia nessa família, que tem o direito de pedir por justiça. Sim. E colocar o agravante de feminicídio, que foi por ódio e a aversão. Porque ele não tinha mais a dominância sobre ela, a dominação. E não aceitou esse fim.